Eu vou chamar um brother aqui que eu convidei para participar hoje aqui, o meu amigo Bruno Barreto, que é lá do Rio Grande do Norte, onde está ocorrendo vários ataques, né? Ataques que começaram aí ontem, o Rio Grande do Norte está registrando vários ataques, alguns dias já. E na capital, Natal, alguns ônibus foram incendiados e ainda tem uma outra questão, né? Tem gente que já morreu, tem gente que já foi presa e no mínimo, no mínimo, até o momento, 15 cidades já registram ações criminosas. São Paulo já passou por algo parecido aqui no passado e agora o Rio Grande do Norte também está enfrentando uma semana de caos. O Rio Grande do Norte que é governado por Fátima Bezerra. Boa tarde, meu amigo Bruno Barreto, valeu aí por aceitar para comentar um pouquinho sobre a situação aí no seu estado, meu amigo. Boa tarde, Helder, fico muito honrado em estar aqui participando com vocês, eu sempre acompanho o canal. Um abraço para César, que estou conhecendo agora, de participar, sempre troco uma ideia com o Helder. Helder, é uma coisa inacreditável aqui no Rio Grande do Norte o que está acontecendo. A gente já teve esse tipo de ataque aqui, temos ataque das facções criminosas, só que aqui tem uma facção que chama Sindicato do RN, ela é uma facção do estado. Ela tem algum alinhamento com o Comando Vermelho, mas é uma facção rival do PCC. Então, ela está atuando por conta de que ela considera que está havendo maus tratos aos presos nas penitenciárias aqui do estado. Então, houve o que eles chamam de salve e eles atingiram 15 cidades e foi tudo muito estratégico. Porque eles pegaram Natal, a capital, eles atiraram, tocaram fogo no supermercado, queimaram o ônibus, o transporte está parado em Natal, o transporte público. Eu falo de Mossoró, que é a segunda cidade do estado. Aqui é uma cidade muito rica de sal, petróleo, uma cidade histórica, inclusive. Aqui é a cidade da primeira eleitora do Brasil, que é a Celina Guimarães. Então, é uma cidade muito importante, tem todo um simbolismo. É a segunda maior cidade do estado, teve ataques aqui. Aqui eles fizeram a luz do dia. Amanheceu o dia com os carros que estavam para leilhão no pátio da prefeitura pegando fogo. Tocaram fogo em um caminhão de lixo, em umas caçambas que estavam fazendo um serviço numa obra da prefeitura. Eles pegaram Caicó, uma cidade simbólica da região do Ceridó, uma cidade polo. Eles atingiram Caicó. Eles pegaram praticamente todas as regiões do estado e eles foram em dois lugares. Vocês vejam como eles foram estrategistas. Eles foram em Tibau do Sul, eles fizeram um ataque em Tibau do Sul, que é a cidade onde fica a pipa. E fizeram em São Miguel do Gostoso, que é vocês aí de São Paulo. Cidades turísticas. As cidades turísticas, os pontos turísticos do estado. Então, eles foram muito estratégicos, porque eles estão reivindicando que o governo atenda algumas demandas deles. Você acredita que eles estão pedindo até livros nas penitenciárias, porque eles querem estudar. Tem uma série de reivindicações até atípicas, que a gente não imagina que os caras façam. Mas eles estão pedindo isso também. Foram ataques criminosos, foi terrorismo mesmo. Para você ter ideia, aqui em Mossoró, cedia duas universidades. A UERN, eu sou assessor de imprensa da UERN também, concursado. A UERN está parada hoje, parou toda a sua agenda. A UFERSA, que é a Universidade Rural do Semiárido, também parou tudo. A rede estadual e a rede municipal de ensino. O transporte público aqui parou. Parou o transporte público em Natal. Então, assim, eles tacaram o terror. Todo mundo teve a sua rotina afetada aqui no Estado. Bruno, obrigado, cara. Muito foda esse seu relato aí, cara. Me surpreendeu muito essa questão, sobretudo dos livros. Mas o que mais, cara, que eles estão listando como reivindicação? Só para a gente colocar em perspectiva exatamente o que está em jogo aqui. Tem uma carta atribuída ao sindicato UERN, que é no sentido de que eles querem serem melhor tratados. Eles querem mais horário para visita. A troca da empresa que fornece as quentinhas. E houve um endurecimento do governo com as facções. Se a gente retomar lá atrás, essa briga do governo com as facções é antiga. No governo de Robson Faria, o pai de Fábio Faria, um dos piores governadores que nós tivemos aqui no Estado, foi um governo trágico, atrasou quatro meses de salário. Com uma tragédia, o governo do pai de Fábio Faria aqui. É considerado um dos piores governadores. Houve, acho que vocês chegaram a ver, uma guerra mesmo, uma batalha campal de facções na maior penitenciária do Estado, que é a penitenciária de Alcaçuz. E aí, ele conseguiu, depois disso, reverter a situação, apesar de ter sido um governo muito ruim, ele conseguiu reverter essa situação e endureceu. Então, hoje, tem um sistema prisional razoável aqui, os padrões brasileiros, lógico, aqui no Rio Grande do Norte. Então, como o Fátima manteve essa postura de endurecimento com os caras, eles estão querendo reagir, estão insatisfeitos com os últimos acontecimentos envolvendo a governadora. E, para piorar, desde o início do ano, desde janeiro, se intensificaram muitas operações que apreenderam armas, drogas, munição. Então, eles estão muito irritados com os últimos movimentos do governo na área de segurança. Eu não tenho um nome ainda, eu conversei com o secretário de comunicação do Estado, tentei checar, mas eles ainda não têm, mas tem informação que eles prenderam um líder relevante do pessoal do governo. Então, assim, eles têm mantido esse nome em sigilo. Mas há uma pressão do pessoal do sindicato do crime para que deem uma afrouxada, para eles pararem com isso aí. E, para mim, é puramente terrorismo. Se a gente observar bem, é puramente terrorismo. E aqui já estão... Aí tem os oportunistas, né? Porque, embora aqui no Nordeste... Eu sempre conversei isso com o Helder. Aqui no Nordeste, a gente tem menos pressão da extrema-direita. Mas tem os caras. Então, o Steve está pedindo intervenção federal, os oportunistas. Estou sentando a... Como a gente diz aqui, sentando a peia na governadora para pressionar ela e tentar conseguir desgastá-la, porque está gerando um desgaste muito grande. E, para piorar, o secretário de Segurança, o coronel Araújo, ele deu uma entrevista dizendo que a inteligência já sabia que ia ter os ataques. Só que ele não se expressou bem e gerou um acertivo de fatos negativos, inclusive. E essa história de dizer que a inteligência já sabia que os ataques aconteceriam, não é mais ou menos a mesma tática do 8 de janeiro e o pedido de CPMI por parte da extrema-direita? Eles não estão querendo pegar a mesma tática de fingir, de tentar insinuar que o governo deixou o negócio rolar? Pois é. E o secretário, que é um coronel da PM, o secretário de Segurança, ele deu essa brecha. Porque, inclusive, o pessoal mesmo da imprensa progressista aqui também está criticando ele. Então, a extrema-direita aqui vai... Ela não tem um peso tão grande como é ir para o Sudeste e para o Sul, mas ela faz barulho aqui também. Ela tem o público dela. E eu já estou fazendo barulho. Essa história vai render muito ainda, porque como o secretário deu essa margem para ser criticado, quando, na verdade, os caras estão reagindo a uma série de medidas do governo que desagradou. Só que o secretário deu essa margem, porque ele deu essa bobeira de dizer que a inteligência sabia que estava tomando providências. Mas, gente, foram 15 municípios de várias regiões do Estado. Há uma tese que eu escutei muito aqui, conversando com o pessoal do governo, que é, se a gente não estivesse sabendo, teria sido pior. Então, tem muito esse argumento também por parte do pessoal do governo, que se não fosse a inteligência, teria sido ainda pior. Mas, olha, queimaram o supermercado, queimaram o ônibus, o Estado está parado. As duas maiores cidades do Estado pararam hoje. E também parece que já está acontecendo alguns ataques já estão acontecendo na Paraíba também. Foi até para Paraíba, em alguns lugares a Paraíba. E eu tenho aqui a fala do secretário, porque é importante trazer aqui, a gente vê também como o nível comunicacional dos políticos, dos burocratas, afeta o que os caras pretendem falar. Ele precisa tomar cuidado na hora que ele fala, porque ele acabou de municiar o inimigo ao falar sobre isso. E aí você consegue fazer que, do outro lado, tenha a narrativa de que o governo sabia, eles vão ficar com essa, vão jogar sempre em cima disso, e nada fez para agir. Inclusive do dia anterior, e ontem à tarde nós fizemos aqui uma reunião com todas as forças de segurança pública do Estado, tanto as forças estaduais como as forças federais, com a Polícia Federal, com a Polícia Aldo Abreu Federal, com o Ministério Público Estadual, através do GAECO, que esteve conosco aqui, toda a área de inteligência. E nós começamos a implementar ações, depois que tivemos a notícia da parte de inteligência, dos levantamentos de inteligência, de possíveis ações. E foi o que se desencadeou com ações preventivas durante a tarde e à noite, no decorrer da noite e madrugada, com todas as forças de segurança integradas e agindo, enfrentando a criminalidade. Quais ações foram essas? Nós fizemos ações com maior extensividade da Polícia Militar, inclusive nas cidades do interior, nos destacamentos policiais, nas delegacias de polícias, nos prédios públicos, que a notícia que a gente tinha era também dos prédios públicos, como aconteceu em alguns prédios públicos, bens públicos, e fizemos todas essas ações para atenuar o, vamos dizer, o que já ocorreu no Estado. E até 2 horas da manhã, 2 e 15 da manhã, é onde parou as ações. E nós tivemos a madrugada sem ações de vandalismo, como aconteceu agora. Qual foi a motivação? Nós não temos detalhes da motivação, mas nós acreditamos que com ações policiais anteriores, há 15 dias atrás, uma semana atrás, onde foram, houve um enfrentamento do sistema de segurança, da polícia, em relação a infratores, inclusive onde alguns vieram a óbito, em ocorrências policiais, onde foi apreendido grande quantidade de drogas e de armas, então, isso inquietou a delinquência em querer enfrentar o sistema de segurança pública. E nós estamos com todas as forças, não iremos admitir, iremos enfrentar com todas as forças, todos eles, para dar tranquilidade à sociedade norte-grandense. Em relação ao resultado das operações de ontem, nós vamos te informar aqui, no final da manhã, eu quero dizer que a população que fique tranquila e confie na polícia militar, a polícia militar está presente nos 167 municípios, nós estivemos com várias operações ontem, onde prendemos cidadãos, apreendemos armas, houve confronto, cidadãos chegaram a óbito, cidadãos infratores, e a população fique tranquila, não vamos admitir nenhum tipo de ação contra a população nem contra agentes de segurança, mas estamos presentes em reforço de policiação. Isso permanecerá até acessar essas ações, dessas ações criminosas por parte desses grupos. Existe a melhor... Está aí, foi uma fala muito ruim, não é? Foi uma fala muito ruim do secretário, gerou um problemaço aqui, porque ficou parecendo que o governo foi negligente, quando não foi, só que ele não teve uma ação suficiente. Só para dar algumas informações, 11 suspeitos presos, um foragido da justiça recapturado, uma arma de fogo apreendida, 18 artefatos explosivos apreendidos, dois galões de gasolina apreendidos, quatro motos e dinheiro também apreendido, teve material de coquetel molotov, eles pegaram... Foi aprendido muita coisa, a operação ainda está em curso, houve troca de tiros hoje em Natal, enfim, está tendo a operação, está ocorrendo, a governadora estava em Brasília, olha a coincidência, a governadora... Ontem à noite anunciou que a Brasília passou dois dias cumprindo uma série de agendas, a governadora na gestão passada foi eleita, ela teve muita dificuldade por motivos óbvios com Bolsonaro, então ela está tentando agora liberar mais recursos em Brasília por causa da parceria com Lula, e aqui é um estado que não é autossuficiente, a gente depende muito de parcerias com o governo federal para fazer obras, e ela estava em Brasília, os caras escolheram a dedo o momento para fazer isso, porque ela está fora, ela teve que cancelar a agenda que ela teria amanhã, hoje ela se reuniu com o governo federal, com o Flávio Dino, a Força Nacional de Segurança vai vir ao estado para contribuir, para conter o avanço disso, e a governadora já anunciou que retorna a Natal ainda hoje, então é uma situação bem tensa mesmo, a gente está aqui na cidade, aqui em Mossoró, está todo mundo muito tenso, as pessoas estão assustadas.